Outra quantidade de drogas foi apreendida na cidade de Goiães. Um homem de 29 anos foi preso e com ele foram apreendidas quatro barras grandes de maconha, três pequenas do mesmo entorpecente, duas porções de maconha, 61 pinos de pasta base de cocaína, outras cinco porções, celular, boné e vários pinos vazios. O homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. A quantidade de entorpecentes e remédios controlados foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar no bairro São Paulo, em Governador Valadares. Por meio de denúncias, a polícia foi até uma casa que era utilizada para guardar os materiais. O suspeito foi encontrado em um carro. O veículo estava com documentação irregular por ser utilizado para cometer crimes e por isso foi removido ao pátio credenciado do Detran. Ao todo, foram apreendidos maconha, caixas de medicamentos, controlados tarja preta, 15 cartões bancários e de benefícios sociais, dois celulares e mais de R$ 1.600. R$ 1.600.